salve salve rapaziadinha do canal summer como que vocês estão beleza pessoal como vocês podem ver tudo um visual bem diferente hoje o tempo está mais limpo hoje o tempo está bem mais limpo é mais de madrugada eu acho que choveu mas não vamos seguir o contexto o contexto hoje é essa linda dessa porsche aqui pessoal a gente vai correr com ela beleza eu comecei essa série como sempre né pessoal que eu falei o dedo vai ficar na frente aí quando eu for jogar mas desbloqueamos uma série aqui ó meu perito no canto ali perito troféu aberto a gente tinha essa aqui até agora vou começar a jogar nessa série aqui também a gente vai jogar nessa e nessa então vamos jogar nessa primeiro bm que a gente comprou aí e talvez talvez né talvez um desses um desses um só talvez um desses ou todos não sei que eu gostei da mim nessa porsche aqui mas tá bom vamos correr com ela então pessoal olha só já me rapaziada olha que porsche linda eu gostei botei vamos lá pessoal vamos envelopar ela de vermelho e aí a gente vai correr com ela pessoal é para a gente começar a jogar nessa série aqui e a série do troféu aberto beleza então aí ó porsche tá engolpada só que não aqui e aí pessoal agora foi vai ficar um barulho no fundo sempre que eu tô sempre que eu for gravar aqui vai ficar barulho no fundo se não for de barulho no fundo vai ser de carro bom mas vamos lá então bora correr com a porsche aí pessoal sério mesmo eu gostei demais dessa porsche aqui só que eu vou fazer pessoal acho que eu vou correr com ela normal mesmo eu vou correr com ela normal mesmo vamos deixar normal mesmo original olha só pessoal então eu vou dar um spoiler aqui para vocês talvez essa aqui vai ser a próxima fileira de carros que a gente vai vai juntar para comprar talvez não sei agora bora correr troféu aberto nova série já deixe seu like aí se você gostou da porsche então olha o tamanho dos outros só um ó e aí 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 não 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 carro com vidro quebrado eu não vou pessoal nossa ainda desviei vamos de novo é muito forte O cara quer entrar na minha frente só pra frear, tá sacanagem com a minha frente. Não sei por que pessoal, mas agora que eu tento escanho, eu fico me olhando toda hora. Alguém sabe por que? Explique-me aí nos comentários, por favor. Eu não sei por que eu fico me olhando toda hora. Não sei por que pessoal, é sério mesmo. Alguém me ajuda isso, por favor, pelo amor de Deus. Eu não consigo parar de me jogar na piscina. Rodei. Sabia que eu ia rodar, já era. Muito louca a interna da piscina, pessoal. Dependendo de quanto ela custa, já ó. Agora serve, senão eu ia falar e é tudo que eu vou fazer nesse vídeo, sabe? Corre demais também. Corre demais também. Corre demais também. Eu dei quase o mesmo vibe Caramba rapaziada, o carro é muito rápido mesmo Olha que vai sair um sol aqui Ficou muito clarinho Estamos tão avançados aqui, alcançamos o último lugar agora O segundo lugar aí também, o último lugar tem o último lugar E o antes tem o último lugar E o antes tem o último lugar Eu gostei da porta, eu gostei demais dela Deixa eu comentar vocês aí nos comentários Eu gostei Muito legal essa porta, adorei Quem sai daí né Vamos ver então Ó, já acabamos com a condição do carro já Deixar ele aqui pra gente correr E é isso Pessoal, próximo vídeo a gente vai correr com os outros carros Que estão juntos com a porta Beleza Próximo vídeo aí Vamos ver aqui ó Aí ó, próximo aí é autocross E vocês deixem nos comentários aí Com qual carro que a gente vai Com a Porsche ela vai estar fazendo a revisão Eu vou gravar o vídeo aqui já Mas eu vou postar depois Beleza Então a Porsche não vale mais Beleza Não, na verdade é a Porsche Vale Vocês podem escolher ó O próximo vai ser autocross No próximo vídeo A gente vai de BMW M3 De Porsche De Audi R8 Ou de Doggy Valley Deixem aí nos comentários Tem quatro ó Um, dois, três, quatro Deixem aí Um, dois, três ou quatro Mas é isso pessoal Próximo vídeo aí Deixem aí nos comentários a opinião de vocês E depois tem um de Anápolis aqui Que vai ser votação de novo Beleza Então valeu a todo mundo que acompanhou Tchau 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 Amém.